Estava estourando no bolo tudo isso, hein? Caramba. Cara do céu, cara. Aqui é cabuloso pra caramba, velho. Tem que ter um guarda-chuva ali, olha. Até que eu tô achando que a casa tá bem de boa, cara. Sim, tá de boa. É que não tá acontecendo nada? Tô até estranhando. Tô tranquilo, cara. Tô com um sentimento esquisito, sei lá. Tem barulho assim, cara. Barulho? Caraca, o que foi? Cara! Opa! Ô, beleza, cara. De boa. Nós não estamos aqui pra... Tranquilo? Espera aí, cara. Não, não, não. Espera aí. Fala, galera. Ciborgue na Era. Começando mais um vídeo pra vocês. Galera, seja bem-vindo ao meu canal. Não sei se inscrever, deixar o like, comentar muito, compartilhar o nosso conteúdo. Voltei pro react. Bagulho agora vai ficar louco mesmo, rapaziada. Vídeo todos os dias, tá, rapaziada? Eu tava fazendo só exploração. É, só que como na exploração, nas investigações, eu não consigo postar vídeo todo dia. Porque eu trabalho também, tá? Vocês acham que eu vivo de YouTube? Não tem nem como, rapaziada. Então, resolvi voltar com os reacts, porque tava recebendo muita mensagem do pessoal falando assim, Ciborgue, eu vi que os teus vídeos diminuíram a frequência. Porque você tá desanimando. Ciborgue não desanima teu conteúdo legal. Rapaziada, eu não tô desanimando. É porque não dá pra gravar todo dia. Mas... Não tô bem sério na cabeça hoje. Mas resolvi ir lá no meu canalzinho, né? Ver os vídeos. E eu tava vendo os reacts realmente, rapaziada. É muito top, rapaziada. Eu faço um vídeo, querendo ou não. É trabalho de outros canais, né, rapaziada? Mas a gente consegue rir, levar coisas boas aí pra dentro da casa de vocês. A criançada adora o Ciborgue. Isso é muito gratificante pra mim. Então, eu tava deixando tudo isso pra trás, rapaziada. Não, não é legal. Vamos trazer alegria todos os dias, que eu vou gravar todo dia. E você já começa a deixar o like pra subir os vídeos aí, tá ligado? Deixa a chinela no like, senão eu vou tocar a mão nos cornos aí de manhã cedo. Ih! E o quê? Ah, e o quê, o quê, não sei o quê. Deixa o like e comenta. Seus catinhetos, que agora o Ciborgue voltou com força total. Pra tristeza dos três patetas e pra alegria de vocês. Vamos dar-lhe pau aí. Caça sobrenatural. Ih, eu já tô perdendo a voz, que eu não tô acostumado. E bora lá pro vídeo. Deixa a chinela no like. Vamos ver a tartaruga gemela. Ah! 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 Tem o do Cássio Sobrenatural e tem o do Sandrinho. Vamos ver o vídeo aí com nós. Se inscreve lá no canal dele se você curte o conteúdo. Cuidado, Sandro. Estamos chegando aí na casa. Uma casa muito assombrada. Vamos mais para casa. Estamos fazendo mais uma investigação para vocês, gente. A gente até... Nem a gente só foi de passagem, né? Já, a gente gravou já um vídeo, uma investigação. Sim, já estamos indo para a próxima. Mas já estamos indo para essa próxima casa. Vamos ver um pouco aí para vocês. A gente ainda está em um local. E essa casa já vai ser cabulosa. O espírito do rapaz ainda... O homem ainda está no local. Tem até o chapéu dele lá, cara. E você acabou... Apaziada, lembrando que o meu canal é de react. O que é um canal de react para as pessoas que não têm inteligência na cabeça? Você reagir a outros vídeos. O meu canal não é de análise, beleza? Ciborgue, tem algum canal de análise aí, de vídeo, para ver se é fake ou não? Que tu pode... Como é que eu vou dizer? Tu pode compartilhar com nós? No momento não tem nenhum canal bom assim que eu possa falar. Não, esses caras são verdadeiros mesmo. Não passam pano para ninguém. Não é porque eles conhecem um canal de fulano e falam que aquele canal é verídico. Não tem canal bom aí... Hoje, né? No cenário aí. Porque realmente não é legal tu pegar vídeo dos caras e falar que é fake ou não. Se ainda se fosse pessoas que tivessem experiência, pá. Mas não é legal tu pegar o conteúdo dos outros e ficar julgando. Se você é uma pessoa que já julga, você está errado, rapaziada. Eu sei, porque eu comecei com esse conteúdo e estava me fazendo muito mal. Eu falando... Eu achava na minha cabeça que eu estava certo pegando o trabalho dos outros. Ah, eu vou falar aqui a verdade. Que nada, rapaziada. Julgar já é uma coisa muito triste, assim. Porque não faz bem para a pessoa, não é legal. Então cada um sabe o que faz. Estou aqui para reagir, beleza? Troca a chinela no like. Não sei se vocês notaram, eu não estou bem certo da cabeça hoje. Não sei se você vai aguentar lá a pressão. Vamos ver lá, Santos, né, Jérgio? Sim. Ainda mais a gente tem um pouco de sensibilidade a mais, né? Vamos para frente, Sandro. Chegamos. O que você achou da casinha, Jérgio? Mais ou menos. É a casa, Sandra. Tabulosa, né? Sim. Estou com K2 aqui. Cuidado, Sandro. Faz tempo que você não vem nessa casinha. Gente, o lugar bem assombrado mesmo. Beleado. Olha ali, ó. Nossa. Dá para não ter gambado, né? Está caindo da casa, né, cara? Está caindo os pedaços. Está pronto, Jérgio? Estou. Ainda não estou com um bom para sentimentos, Sandro. A gente gravou um outro lá da casa. Confira aqui no canal mesmo. Tem uma outra parte que a gente gravou. E... Fortalece, gente. Super like no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. É uma forma de você ajudar a gente no segundo canal. A chegar nos 50 mil inscritos, gente. Precisamos chegar nos 50 mil inscritos o quanto antes. Graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês também. Vamos lá. Se inscreve lá, rapazão. Está crescendo. Caixa sobrenatural. Anda. Anda, Sandro. Que eu estou agoniado. Eu estou agoniado. Olha, galera. Para quem que pergunta por que eu gravo o react num carro, dentro do carro. Isso aqui não é o carro. Está um cenário. Entendeu? Mas eu gosto de botar o cenário do carro aqui atrás. Se sim, direito. Vamos separar a farinha do trigo. Caramba. Cuidado, Sandrinho. Credo que o resto deixa... Lã, espuma. Sei lá que dia acha isso. Não é gambá, Sandro? Morto. Cuidado. Olha o tenizinho vermelho do Sandrinho. Acho pique jogador, hein? O que você achou da casa, Jefferson? É bem interessante. Cabulosa, né? Aham. Licença, se tiver algum espírito aqui no local. Caramba, que energia ruim aqui, Jefferson. Nossa, dá para sentir aqui, Sandrinho. O Odair não está mais no caça. É um chique, cara. Faziada, eu não estou mais acompanhando. Me responda aí no comentário se o Odair saiu, o que aconteceu. Ou só o remete... Sofá aqui, cara. Parece que os caras roubaram, mano. Sei lá o que fizeram para o sofá. Pessoal, às vezes vem de dia, né? O pessoal tem medo de vir à noite. O pessoal vem de dia saquear, né? Esse tipo de casa. Sim. Está muito forte, seu leder. Não, está sossegado. É? Não. A cara não está muito branca na luz? Não, está com o meu. É. Está bom. Está muito branca. O Sandro está quase sumindo. Tão forte que está a luz. Essa casa, eu acho que eu já vi uma que tem a caixa d'água ali em cima, não é? Cara, e a boina está aqui, você acredita? Acredito, Sandrinho. Vamos ver aqui. Vou cuidar, tem um enxame lá. Nossa, que perigo. Olha, mostra a boina ali, ó. Na parede da boina era tipo a da pessoa que tinha morrido. Ah, já vi essa casa mesmo. Você sabia? É pesadíssimo isso, querido santo. Pesado, meu caramba. Deixa eu ver, meu. Com a dois aqui, eu vou ligar mais. Vou botar as mãos aqui. Meu Jesus amado, só ligue e já deu uma estragadinha. Tem alguém aqui ainda? Nessa casa? Caramba, olha, velho. Olha isso, tá. Meu Deus, meu Deus, estourou, né, cara? Sim, é isso. Ó, parou, olha. Caramba, que... Meu Deus, será que tem energia pesada aqui, cara? Será que tem? Nossa, cara. Meu Deus, tem vespa ali, velho. Cuidado a vespa, Sandrinho. Olha a vespa. Olha, essa caixa não caiu ainda? Ainda não. Passa ali pra mim. Deus livre, isso aí é muito pesado, Jefferson. Deus livre. Mas, cara, eu não teria isso pra cair isso daí. Verdade, vamos passar rápido no lugar. O grupo com a dois tava estourando na porta ali. Caramba. Cara do céu, cara. Aqui é cabuloso pra caramba, velho. Dá da cabeça aí, Sandrinho. Dá um guarda-chuva, velho. Eu achei que o outro aí ia estar nesse vídeo. Se o outro aí estivesse aí, já ia estar outra animação. De boa, cara. Sim, tá de boa. Não tá acontecendo nada. Tá estranhando com ele, cara. Tá até com... Eu tô com sentimentos esquisitos, Senhor. Passa de lá fora. Barulho. Barulho de robô, parece. Oh, cara. O que foi? Sai daí, Sandrinho. Sai daí, Sandrinho. Sai da janela. Rapaz. Oh, beleza, cara? De boa? Nós não estamos aqui pra... Tranquilo? Espera aí, cara. Não, não, espera aí. Já vou ir falar com você, então. Pode ser? Sim. O que aconteceu? Tem um... Tem um... Cuidado, Sandro. Não vai. Não vai. Não, não. Não vai. Nessa hora não é... Não vai. Cara, essa hora... Mas eu sou chato. Espera lá, já. Chega de boa. Chega de boa. Fica de boa. Toca a mão nos corna, ó, catinguento. Não, não. Filma, gente. Só o faro aqui. Toca a mão nos corna desse catinguento, Sandro. Tá de boa. Tá bom. Continua filmando. Só não vai comigo ali. Toca a mão nos corna, Sandro. Meu Deus do céu. Vem aí, mano. Vai filmar o cara. Não, estou filmando a casa aqui. Filma o cara assim, ó, boca aberta. Vou, cara. Devejo. Vai levar um pau, Sandro. Vai levar um pau, Sandrinho. Vai lá, rapaz. Vai lá com ele, rapaz. Pode escutar. Quieta aí em casa aí. Meu Deus do céu. Essa hora... Será que não é... Não é gente boa que vai estar essa hora aqui, não. Será que não é espírito? Eu não estou com um bom pressentimento ainda. Não é espírito? Será? Ai, meu Deus do céu. Vamos bater na cara do Sandrinho, hein. Vai lá, boca aberta. Vai deixar o Sandro sozinho. Tá tremendo. O rapaz tá com medo. Vamos pra frente. Vai tá se tremendo tudo, Sandro. Só o ajudante aí não está com nada. Passagem. Vamos pra frente. Vamos pra frente, eu estou agoniado. O que aconteceu? Só pra mostrar o tênis novo, né, Sandro? Cerveja. Vocês estão bem, Sandro? Gente, na verdade é assim. A gente encontrou aí... Dois caras. Os caras estavam... Não é o Odair, Sandro? Usando as paradas, né? Eu não gosto de ficar... Falando isso aqui no canal no YouTube. Porque de repente dá um strike, né? Qual as paradas? Como eu falei, não tem nada a ver. O cara, usuário ali, estava usando, mas... Ah, de boa, né? Eles estavam com muito medo, que eu percebi, né, Jefferson? Sim, que eles estavam com medo de a gente chamar a polícia. Por causa disso. Aham. Deu pra perceber. Queria estar lá que eu ia tocar o chinelo nos cornes. Os vagabundos. O cara quer... Usar essas porcaria rusa, né, mano? Não tem nada a ver. Assim, qualquer... Aí acabou o vídeo. Tem que ser machucando ou a gente machucando. Ou machucando? Vocês iam apanhar ali? Então é isso aí, gente cheirosa. Voltemos com tudo aí, com os reacts. Tamo junto. Até a próxima. Eu acho que eu vou postar já o outro vídeo hoje, porque eu não estou bem certo da cabeça. Você é nóis. Salô!